O SEBRAE de Mato Grosso está com uma intensa programação durante o 29º Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. Entre as atividades realizadas pela instituição estão palestras, oficinas e encontros de negócios. O estande de 200 metros quadrados fica montado na Praça Dom Vunibaldo até o próximo dia 6. No local estão sendo oferecidas oficinas de planejamento de negócios e controle financeiro. Encontros entre fornecedores e compradores também são promovidos. Nós temos um projeto aqui que lida com empresas de alimentação fora do lar e hospedagem. E com isso a gente identificou que eles precisam buscar esse fornecedor em Cuiabá ou nas cidades vizinhas. Aqui normalmente ele encontra hortifruti, alguma coisa que é produzida na região a nível orgânico. Então nós estamos procurando trazer os atacadistas, distribuidores, pessoas que tenham um preço bom em Cuiabá com esse mesmo preço aqui. Para facilitar a logística e para que esse empresário tenha mais tempo de administrar o negócio. Rafael veio de Cuiabá só para tentar fechar parceria nas vendas de salgados com comerciantes locais. Chapada é uma região muito turística, gira muita gente aqui, passa muita gente aqui. Então a nossa massa é uma massa que é uma massa fresca e esses clientes procuram essa linha de produtos artesanais. Por isso que a gente veio até Chapada para fazer essa oferta com os nossos produtos aqui. É uma oportunidade da gente ter mais opções de escolha de produtos e qualidade. Quanto mais fornecedor tiver, com certeza os preços também serão melhores. Mas os empreendedores não são o único público-alvo do stand do Sebrae montado em Chapada dos Guimarães. Jovens e crianças que fazem visitas escolares guiadas têm acesso a esta sala da sustentabilidade. Por meio de aparelhos multimídia, como este aqui por exemplo, é possível saber dados sobre a reciclagem no Brasil. Olha só, a gente clica aqui e descobre que é produzido 1,1 kg de lixo por pessoa, por dia. E apenas, olha só, apenas 1% desse valor é reciclado no país. Com esta informação, facilita para que as pessoas vejam não lixo, mas sim resíduos. E quando você fala em resíduos, fica bem mais fácil de você estar trabalhando essa questão. Hoje o resíduo virou negócio. Então, temos essa facilidade e essa orientação nesse stand para os visitantes. A iniciativa do Sebrae coincide com a 29ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação. A intenção é aproveitar o fluxo intenso de turistas até o fim da semana para divulgar a iniciativa empreendedora. Chapada dos Guimarães é a maior cidade turística do estado. Nós estamos agora se aproximando de um grande evento, que é a Copa do Mundo de futebol. Estamos aqui no nosso festival de inverno, que é o 29º, que acontece na cidade. Então, acho muito importante valorizar o que a cidade tem, mostrar para as pessoas que a cidade tem condições de crescer. E o Sebrae está tentando apoiar da melhor maneira possível.